Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas nobres do YouTube. Como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos bem-vindos ao canal. Isso aqui é uma da série, uma de ano, aos mais de 5 mil inscritos. Aí demos também uma volta aí para ver como é que ficou... Ficou a troca da bomba de combustível. Vamos ver como que ficou. Então fiz um teste também, né? Serviu para fazer um teste. Parece que ficou melhor do que estava, né? Vamos ver. Durante a semana que nós vamos ver se ficou bom mesmo ou não, né? Mas aparentemente... Não está muito redondinho ainda, não. Não está do jeito que eu gostava dele, mas... Enfim, vamos que vamos. Estamos aqui na Avenida 13 de Maio. Zona leste da cidade. Hoje é dia 17 de setembro de 2024. Um inverno brasileiro. Um inverno brasileiro que está mais para calorzão do que inverno. Onde ameaçou um friozinho, mas hoje estourou a boca do balão. Não sei não se de repente cortar do nada também esse vídeo. No outro vídeo aí ele cortou do nada, né? Esse é um que eu vou ser publicar esses dias. Cortou do nada. Aí aparece a mensagem que está aquecendo. Está super aquecido o celular. É, quanto é uma coisa é outra, né? Antes eu estava com dificuldade para gravar para... Porque ficava... Balançando muito. Tremendo muito. Aí agora aparentemente está com... Está um pouco melhor. Tchau, tchau. Aos!!! Tchau, tchau. Obrigado.